E você sabe, é eu, porque eu acabei gravando um vídeo, e essa posta aqui não aguenta, olha aqui esse vídeo, que é aquele aqui, tá, que eu vou excluir essa posta. Fala aí pessoal, seu Deus aqui, você tá gravando? Tá. Então vamos mostrar aqui o Super Mario Bros. Não, tá bom, vamos lá então, né, eu tenho dois players, mas eu não quero não. Que raiva, agora eu tenho que me matar toda hora, ah não, não, gente, eu tenho que me matar, eu acabei perdendo o cogumelo, eu fiz a mesma coisa que eu acabei de gravar, Eu vou matar todas as vezes aqui, eu tinha, porque agora eu não tenho esse segredo, eu tinha que ter aqui uma vida. Tá bom, vai, vai. Bora! Esse negócio nem sabe o meu ponto, que acabou sumindo o meu ponto, ok? Eu gravo, e essa porra, não, a grava, né, só um bicho de lixo, gravador, né, gravador de lixo, tá ligado? Realmente não entrapalha ali. Tirei o meu Mega Man só por causa do vídeo, né. Pô, tem que ter segredo. Cadê? Uma vida. Uma vida. Uma vida. Super bicho de lixo. Aqui também tem um segredo. Olha tudo, tudo, tudo. Cara, que porra gigante. Vai, vamos lá, vai, vai com esse porra. Não cansa não. Vamos, Mario. Por favor, Mario. Prociso. Jo, beate. Nossa, tá cheio de água Nossa, tá de água Difícil O negócio tá meio rápido Porque o papel é super maravilhoso Eu tenho um PC Eu vou ter um canelinho Não sei se ele tá funcionando Porque Dá pra acertar logo Não, guys Eu tenho que matar mesmo Eu tenho que Ai, que raio Eu perdi minha cabelo Quanto, agora eu sou Tô curante Como eu vou passar aqui Eu já cheguei no final, né Mas foi o primeiro Foi o primeiro chefão Acabei perdendo o foguinho Tinha que pensar De novo Acabei perdendo Minha única vida que eu tinha Agora eu só tenho só três Seu um pouco, velho Vídeo quatro Ai, bora logo Isso não é tão bom Não, não Opa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não Tantaruga Ah, tem um foguinho Achei que eu tinha Ah, tem um foguinho Ah, tem um foguinho Não dá pra matar Ah, tem um foguinho Acabei morrendo Não me dá pra ele Por que? Ah, tem um foguinho Ah, pinho Chuta o copo Olha o copo Cala a boca, cachorreira Tá, vamos pro primeiro chefão Primeiro chefão Ah não... Você pode ficar pp melhor. Ia-hoo! Consegui. Ele tá mais ou menos. Zona, tiram essa mochila daqui. Para o inferno. Vai, Fio. Tinha que eu tenho seu uniforme. Você não pode ir em casa mais ou menos, né? Eu não acredito que você não faz uniforme em escola hoje. Eu não acredito. Ia-hoo! Agora o dojo é mais alto do que o Mario, velho, ah não, vai ficar com mim, agora eu não consigo pegar nada Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai, não, não, vem agora, agora o que é isso mano, que jogo lixo, só dá para quebrar isso Não, 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 não tem escopo, não tem escopo Não, não, não tem escopo Ah, não! Agora está todo enfestado! Não! Não, não dá! Eu estou sempre com medo! Eu tinha que matar! Eu tinha! Eu tinha, velho! Eu tinha! Ah, não! Eu tenho que nascer aqui! Não! Eu não aguento mais, eu não aguento mais gravar. Agora parte da água que faz filme difícil. Não, para nada. Eu estou só péssimo aqui. Só nada. Só nada. De duas rodadas. Não, eu... Não, será que... Eu já vi tantos vídeos que acabam batendo nisso. Levante os tais. Sai daí. Sai, 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 sai. Deixa eu... Fecha... Não... Dia deозд as péssos. É... Não... Não, não. Ai, o que é isso? Ué, o Mário não era tão... A pele não era tão assim, ué. Ah, não, perdi a surpresa, perdi um negócio, o que eu fiz? Não, eu quase quebrei meu óculos. Não adianta, eu marquei. Nossa, dá um pulo mais alto. Agora vai ser a aventura do Mário pequenininho. Então é isso, vocês pedem que tinha gostado desse vídeo chato. Que eu acabei de gravar, agora eu vou gravar de novo. Só que não, então é isso, tchau.